Eu nunca pensei que encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei um amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tenho a batisteira Vaqueira ou nada boa, minha boca perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que iria encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei um amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tenho a batisteira Vaqueira ou nada boa, minha boca perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você Mas Xemidez, vai! Xemidez Recaiozinho Ferraz 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 Ferraz